E aí galera do YouTube, tudo bom? Eu sou o Bills. E eu sou o Wizz. E eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like de vocês. E se inscreve no canal se não é inscrito. Sim, é verdade, se inscreve, pois é muito legal e o Wizz gosta. E também comenta se você quer mais aparições deles aqui. Uh, eu gosto. Tá bom, e se você não der like, eu vou fazer um... Ok? Ai, ai, meu Deus, onde que eu tô? Ai, meu Deus, quem são vocês? Quem são vocês? Realmente parece que tá funcionando. É, Wizz! Esse moleque é o meu filho, entendeu? Quem são vocês? E por que que eu tô aqui? Ai, eu tô com medo. Mas ele tem uma coloração mais rosa. Meio estranha. Que que é isso? Você é filho de Bills. O Deus da Destruição é você? Tô! E você é quem? E você também será. E você é quem? Eu sou o Wizz. O anjo protetor do Bills, sabe? Às vezes ele se passa muito, daí eu tenho que cuidar dele e ele fica meio irritado. Ah, tô começando a entender quem são vocês. Então quer dizer que você é o meu pai e você é a minha mãe. Não, 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 não. Eu sou o seu pai e ele é o teu tio, hein? Não, não. Eu vou chamar você de papai e você de mamãe. Ai, pode ser, senhor Bills. Eu gosto. Você pode ser a mamãe. Ah, Wizz! Para com essas coisas assim. Mamãe, não grita com papai. Não grita com papai. Ah, vem cá. Vem cá. O que foi, mamãe? Vem cá, essa comida aqui. Come essa comida aqui, vai. Não, eu... Ele vai comer a minha comida. Olha só. Vem cá. Petitinho. Pega isso aqui. Hum... Deixa eu ver, hein? E agora qual que eu como? Essa ou essa? É lógico, ele vai escolher eu. É mais parecido comigo ali. Essa... Eu vou comer essa. Hum... Que delícia! Que delícia! Isso é muito bom, papai! Muito bom! Hum... Parece que ele prefere meu gosto, não é, senhor Bills? Ah... Ah, ok. Eu vou olhar pra baixo. O que que tem aqui embaixo? Ih, hi, hi. Tô gostando. Quem já sabe essas coisas? Tô gostando disso daqui. Então aqui que vocês moram? Sim. A Izzy está um pouco em reforma. Tá meio empoeirado porque o senhor Bills nunca limpa as coisas. Ele tem que chamar o senhor Goku e o senhor Vegeta para fazer essas coisas, não é, Bills? Ah... Mamãe, por que que você não arrumou? Arruma a caja! O que você falou? Por que você não arruma a caja, mamãe? Você tá arrumando em mim? Quem vai arrumar a caja é você! Eu não vou arrumar a caja, é o seu dever! Não é... Tem nada de viver! E a sua mãe, quem parece mais é ele, ó! Papai, não é o dever da mamãe arrumar a caja? Hum... Bem que o senhor Bills podia arrumar a caja mesmo, né, Bills? Você ainda me olha com essa cara! Para com isso! Hum... Você quer que eu te dê um jeito pra você ficar dormindo o dia inteiro e eu ensino pra ele como é que... Te irrita mais ainda! Eu... Você para de me provocar! Eu acho isso legal! Vai, papai, me ensina como irritar a mamãe! Eu tô achando muito legal irritar ela! Faz o seguinte, fala que você gosta muito do Champa, tá? Champa? O que vocês estão falando aí? Papai, mamãe! Eu gosto muito do Champa! O quê? Isso que você ensinou pra ele, o isso? O Champa é o melhor deus da destruição! Eu gosto muito do Champa! Para! Para de falar essas coisas! Ai, mamãe, não posso nem falar isso mais! Eu sou o seu pai! Você é a minha mãe! Eu sou o filho e eu decido quem é a minha mãe e quem é o meu pai! E você é a minha mãe e o papai é ele! Então você vai usar agora as minhas roupas igualzinho a mim, vai! Você vai ser um deus da destruição! Você quer que eu seja um deus da destruição? Deus, eu acho que ele deve ser um anjo! Pois ele parece um anjo que nem eu, vai! Agora, deixa eu mandar minha roupa para ele também! Ai, meu Deus! Aqui tem um cajadinho especial para você também, olha só! Cadê o cajado? Tá, e agora anjo deus da destruição! Anjo deus da destruição! Você tá de sacanagem, né? Eu acho mais legal ser um anjo! E agora eu sou um anjo também! Igual o meu papai! É bom você não irritar muito o Bills, tá? Ele pode destruir as coisas! Ele tá ficando irritado, papai? Sim, pois realmente eu não sou o seu pai, entendeu? Ah, mas eu quero te chamar de papai e ele de mamãe! Ele não parece mais a minha mãe! É, pensando bem pelo temperamento, parece mesmo! O que mais irrita ele, papai? O que vocês estão falando assim? Nada, mamãe! Nada, mamãe! Vocês estão me provocando de novo? Claro que não! Você acha que eu provocaria você? Olha bem para os meus olhos! O que você quer? Se você fizer bagunça, eu vou destruir tudo! Ah! E você vai destruir até a sua casa? E seu filho? Você acha mesmo que você deve fazer isso? O Zeno Samar ia ficar muito irritado com você! E o Goku e o Vegeta também! Quem é Zeno Samar, Goku e Vegeta? Ah! Não importa! Isso não importa para você! Papai, quem é o Goku e o Vegeta e o Zeno Samar? Ah! E são seres mais fortes que o Bios! Ah! O Goku não é mais forte que eu! Tem certeza! Depois do Torneio do Poder, eu acho que ele tá mais forte que você! Ele vai ferir! Ah! Eu vou lutar com ele para mostrar que eu sou mais forte! E quem ganhou esse tal Torneio do Poder aí? Hum! Eu acho que é melhor você ver! Depois a gente explica melhor para você, tá, garotinho? Ah! Tudo bem, então! Mas, papai e mamãe, olha uma coisa que eu consigo fazer já! Eu acabei de... Ah, você já consigo fazer isso! Olha isso! Ah! Ah! Você pode aturrar a caixinha! Ah! Ai, meu Deus! Você... Foi! Destruiu minha casa! Foi sem querer! Mamãe, desculpa! Mamãe, desculpa! 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 Você destruiu minha casa! Foi sem querer! Papai, ele vai me derrubar! Papai, ele vai me derrubar! Bios! Não! Bios! Bios! Você defendeu ele para ter atacado ele! Bios, não é para fazer isso com um garotinho tadinho! Olha o tamanho dele! Olha lá! Ele parece miudinho demais! A mamãe está louca! Papai, me protege! Ele vai acabar me acertando! Eu vou acertar ele primeiro! Eu vou acertar ele primeiro! Eu só não vou fazer mais... O quê? Você quer me acertar? Você vai me acertar? Eu vou acertar você primeiro! Ai, que sono isso, hein? Bios! Era para você ter pelo menos fingido que ele faz alguma coisa em você! Ele não vai fingir nenhum porque vai fazer alguma coisa nele! Vai fazer... O quê? Ele tem força, esse garoto! Por que será? Agora eu quero ver se o seu é forte! Vai, papai! Quero ver! Vai, 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 mamãe! Eu não vou soltar ao máximo! Vai! Eu não vou soltar ao máximo! Quero ver se você é forte mesmo! Vamos lá! Vamos lá! Papai, a mamãe é muito fraca! Meu Deus do céu! Ela é muito fraca! Ainda bem que você falou que o Genossamu Goku e a gente é o mais forte que ele! Que ele é muito fraquinho! Você tá me zoando! Ah, você é um pouco fraco, né, mamãe? Ah, você tá me zoando! Você tá me zoando! Ah, me zoando não! Eu tô falando só a verdade, ué! É bom você ficar mais longe! Isso aí é o Hakai! Eu acho que é bom você não ficar perto! Ah, a mamãe é fraca! Ela não vai conseguir fazer nada comigo! Vamos ver, mamãe! Vai lá! Manda o seu melhor! Hakai! Até que machucou um pouquinho! Mas achei que você era mais forte, hein, mamãe? Como é que ele aguenta uma coisa dessa? Não sei, Bills, não sei! Manda um mais forte! Mais forte contra você? Mais forte! O mais forte que você conseguir, vai! Tá bom, então! Você vai ver! Quero ver! Você vai ver! Quero ver, então! Vai, mamãe! Senão você é um anjo! O poder mais forte de um Hakai Shin! Quero ver, então! O poder mais forte de um Hakai Shin! Garotinho, foge daí! Foge daí! Não, a mamãe é fraca, papai! Deixa ele soltar! Vai, eu consigo! Ele é muito fraquinho! Sai daí! Ai, meu Deus do céu! Eu acho que ele vai... Eu acho que eu vou acabar com você! Vai, mamãe! Quero ver, então! Vamos lá! Vamos ver se você é forte mesmo! Ai, que fraquinho! Ai, que fraquinho! Não era pra ter feito isso! Eu acho que eu exagerei um pouco! Um pouco só!